Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Evelyn, líder empreendedora Tupperware do Grupo Maravilhosa e no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês, abrindo caixas da semana 16, última semana do Vitrine 4 de 2022 mas antes de tudo, se você é novo ou nova aqui no canal, vou convidar você a se inscrever, ativar o sininho das notificações deixar o seu like, o seu comentário e se vocês quiserem saber quais são os produtos, é só para você assistir o vídeo e vem com ele Então vamos lá gente, antes eu vou ler aqui a palavra de hoje, o devocional, que encontra-se em Mateus capítulo 15 versículo 28 que diz assim Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja e naquele mesmo instante a sua filha foi curada Vou ler a explicação aqui, tá? Nos evangelhos não são raros os casos de cura, alguns deles são inusitados Essa história de hoje nos revela a grande lição sobre a fé Uma dessas lições fala sobre a persistência na fé, a convicção da possibilidade de alcançarmos a bênção que tanto queremos e insistimos em receber do Senhor Foi o que a mulher fez, ela sabia que somente Jesus podia resolver o problema da sua filha e mesmo Jesus tendo dito que tinha outros afazeres prioritários em seu trabalho naquele momento Ela persistiu, o importunou até que atendesse seu pedido O resultado foi a cura de sua filha e elogio feito pelos próprios senhores Ou seja, né? A solução dos nossos problemas só Jesus tem Independente do que seja, tem coisas que nós podemos fazer, mas coisas que só ele pode fazer, tá bom? Então, é a última semana, semana 16, tá? Já foram quatro garrafinhas aqui, já entregou ontem Minha caixa chegou no sábado, era por volta de 5 horas da tarde aproximadamente Só que daí eu fui pro culto, cheguei tarde, não deu pra gravar Ontem, domingo, eu passei o dia em Juqueir fazendo um curso de liderança, né? Dos jovens da minha igreja Do meu ministério, na verdade Então, das 8 da manhã até as 6 horas da tarde eu tava de UQI Aí eu cheguei, tomei banho, fui pro culto, cheguei tarde Aí, gente, eu tô gravando esse vídeo hoje Provavelmente vai hoje mesmo ao ar, tá? Que eu já vou editar pra postar pra vocês direitinho Não tem tanta coisa assim, né, gente? Porque, para a minha realidade, a revista não estava boa Eu sei que teve muita gente que arrasou nas vendas aí no Vitrine 4 E eu fico muito feliz Só que pro meu público a revista não estava atrativa, né, gente? Então, não tinha muito o que você fazer Então, vamos lá Eco Tupper Vieram 3 peonhas, tá? Vieram, é... Foram 4... 3 pedidos, na verdade É que uma ali até eu peguei aberta Foram 3 pedidos Um foi de pedido mínimo Um foi de primeiro nível E o outro foi de terceiro nível, se eu não estiver enganada Eu só não peguei, gente, os PDAs Vi, gente, porque eu não tive boa venda deles, não, viu? Confesso O que eu vendi bastante foi o vermelho, né? Os antecipados que eu peguei, eu vendi Mas esse aí não foi tão atrativo, né? O PDA vigente não foi tão atrativo pro meu público Eco Tupper Peony, ó Essa aqui vieram 3, se eu não estiver enganada E 2 já foram entregues, ó A Eco Tupper preta, que é a Eco Tupper Cosmo Vieram 3 também, 2 já foram entregues Essas Eco Tupper aqui, ó Não vou abrir, tá, gente? As Eco Tupper Quem lembra do kit que veio esses dias? Que eram 3 garrafinhas E aí vieram essas daqui faltando Aí no nome do meu avô e no nome da minha avó Como eu passei a pedir essa semana Já vieram as garrafinhas Aí agora eu vou ver a nota, quem passou o pedido, né? E eu vou ver na nota quem passou o pedido Pra eu poder colocar o pedido e vir a garrafinha Até que nem demorou dessa vez, né? Um Eco Tupper azul, ó Também é venda Aí aqui eu tenho a parte do Fusion Esse aqui é o... O funil? Eu não lembro, não tá escrito aqui Fusion Master of Light Não tá escrito aqui, eu não lembro o nome dessa peça, gente Ó Aí aqui eu tenho uma manivela com pistão E aqui eu tenho Estava na promoção, né? A base por enquanto não tá Ó, e essa aqui É a parte que encaixa aqui dentro Essa aqui é do Fusion Sorvê, né, mãe? É do Fusion Sorvê, ó Tá? Aqui tem empurra Já tem vídeo aqui no canal mostrando o Fusion Sorvê Não vou abrir todo, tá? Mas você já conhece Estava na promoção na revista E aí a gente quis, né? E aí ela vai esperar vir o... Vira a base na promoção, tá? Então essas partes do Fusion, tá, gente? Gente, vocês ignoram Porque eu tava falando com a minha mãe agora A gente tem que espremer Tem uma espinha aqui de todo tamanho Eu não sei o que tá acontecendo Na verdade eu sei Porque tem quatro anos que eu só uso no Nutrimetics, gente Só uso no Nutrimetics Tem gente até que comentava assim Nossa, sua pele é tão limpinha Porque, graças a Deus Eu nunca tive problema com espiga No ciclo menstrual Às vezes sai uma outra Mas não é nada que esteja como o meu rosto está Entendeu? Tá assim, ridículo Tá tipo, muito Olha isso aqui Tá muito cheio Tava só desse lado E agora tá desse aqui, ó E tipo, é umas doloridinhas assim Que você vai espremer E dói muito Então Só que o que que acontece? A minha base da Nutrimetics acabou Que eu uso base Tudo da Nutrimetics Minha base acabou E aí eu comecei a usar de uma outra marca E eu estou achando que é da base Entendeu? Então eu vou ter que procurar uma dermatologista E vou ver alguma outra base Que meu rosto não fique assim Porque, gente Tem o quê? Uns 15 dias que eu comecei a usar essa base E tá estourando todo Todo o meu rosto Todo Minha mãe também tá estourando muito Então, assim Não dá pra ficar com a pele assim, né, gente? Ó, 26 anos Eu nunca tive a pele assim Nem na minha juventude Adolescente Eu nunca tive problema com isso Vai fazer o quê, né? Essa vida é assim mesmo Vai, tapar, tirar Nutrimetics Você não pensa no rosto das pessoas? Como que eu vou sair pra vender tapar assim? Me ajuda aí, né? Ó Uma caixa de café Na verdade são 25 caixas, tá, gente? 23 é de uma pessoa Esse aqui é de outra E tem uma pronta entrega Café da PB Estão todas aqui, ó Não vou tirar pra mostrar pra vocês Tem pilha ali atrás também, ó Ali atrás tem mais três pilhas Aí eu já vou entregar Tá? Então, só pra vocês verem Estão aqui as caixas de café Uma ecotampa de água Eu não sabia... Gente Ó o auge, né? Eu não sabia o que completar a pedida Eu coloquei uma garrafa dessa aqui Só pra completar Vou dar de presente pra minha mãe Que ela gostou muito dessa garrafa Ela quer a mesma de leite Água, tá? Eu gostei Gostou, não gostou, não? Água É, água Tá? Esse copo aqui é da minha cliente Célia Ó Ele é o copo Colors Guarda-suco, na verdade 875 ml, ó Eu achei ele bem... O material dele é bem rígido, ó Tá? Não vai ao freezer nem ao micro-ondas E a tampa dele é salmão Salmão, né? Laranja Aí aqui nós temos Jeitosos Estavam na super promoção Dois roxos Três marsalas E três rosas Ó Só de vocês mais de perto Vê o nome da palavra Abre aqui, ó Ele é flexível Pra eu freezer Não vai ao micro-ondas, tá? Cabe 800 ml Jeitosos Então, um rosa Um roxo E um maçã Vocês aproveitaram a promoção? Comenta aqui se vocês... Aí, gente Tá vendo? Já acabaram as vendas Vamos para o primeiro incentivo semanal Aqui estão as tragelas, né? Como foram três pedidos, ó Três tragelas É que uma já estava aberta aqui, ó E aqui Duas... Duas Premier Micropuls, na verdade, né? É... Rosa, uma tá fechada Uma vai estar disponível pra venda Quem quiser, tá, gente? E aqui, ó Policarbonato Linda Daí uma é minha, óbvio, né? Que eu não sou obrigada a nada na vida Inclusive não ficar com uma dessa aqui pra mim Ó Policarbonato É um rosa clarinho Que eu gostei muito A tampa Rosa quartzo, né? Mas pra transparência do policarbonato É tipo isso aqui Ah, aqui, né? Igual aqui, ó Só que transparente Por ser policarbonato Aí vem a tampa de politileno Com policropileno E a... Peça Ai, gente, perdoa Hoje eu tô com muito sono Hoje eu tô... Hoje eu tô devagar Quase parando Literalmente, viu? Ó Uma dessa aqui é minha Ela tem a capacidade de 1.7 litros Ela é linda Eu já tenho dela a vermelha Neste oval, né? E eu já tenho Azul turmalina Azul é oval? Te manda essa aqui também Que é turmalina Não? Amarela? Amarela e azul e rosa São oval Rosa no pink Aquele tom lá Sim Sei lá É oval Eu não sei porque achei Que tinha uma dessa aqui turmalina Não, turmalina Você tem aquelas outras Que parecem a sua pele Tá, mas tem uma dessa aqui Que é turmalina, não tem? Não, pra nós ainda não veio Por que que eu achei que tinha? Eu não entendi Parece essa, mas não é A sua peira Não sei das quantas, sabe? Ah, tá Tem um designer diferente É isso, gente Aí Aqui Nós temos o brinde, né? Como eu mostrei vocês E aqui nós temos os kits Os kits de Ali de Natal Que chegou Filha da Luz Ó Ai, gente A gente tem que rir, viu? Vou falar Ah, mas quando eu pegar a garrafa Eu falo, né, gente? O problema da minha garrafa Foi solucionado Foi bem rapidinho dessa vez, hein? Menos de um mês Minha garrafa chegou Ó Parabéns, sapor Ó Aí aqui Foram dois kits, né? Foi um kit O nome do meu avô E um kit O nome da minha avó O meu foi semana passada De líder, né? O meu foi semana passada, tá? Então tem um kit completo aqui E tem outro, gente Estou vendendo, tá? Na verdade Um eu já vendi, né, mãe? Outro que tá pra venda ainda Ok? O meu eu dividi Vendi algumas partes E fiquei com outras E esses três são disponíveis Pra venda, tá? É assim que possível Eu vou fazer anúncio lá na shop Tá? E colocar lá também Pra quem quiser me seguir lá Então esses são os kits O kit de consultor Vem em quatro tigelinhas De 200ml Tá? Linda, gente Que eu já mostrei pra vocês, né? Vocês podem usar Pra gelatina Essas coisas, ó Ela é muito bonita Vem duas de 1.3 litros Aqui tá parecendo vermelho vivo E não é vermelho Não é vermelho, gente Na verdade Isso aqui nem morto Nem vivo é vermelho, entendeu? É tipo de vermelho Ele é bem clarinho Um tom de rosa Aí tem duas de 1.3 litros Duas de 1.3 litros Uma de 2.5 E uma de 4.3 litros, tá? Então esses aqui São os kits Do Rarinho de Natal E esse foi o vídeo de hoje Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar o like A palavrinha mágica de hoje Vai ser hashtag Sonolenta Porque eu estou super sonolenta Neste vídeo Obrigada por me acompanharem Um big beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau